Música Vamos sair aqui do estacionamentozinho Olha só quem tá lá Mr. Frajola, clandestino e sideline Mais uma vez com vocês Dizendo as veias, novela bromecha Mexe, acabou a mamata Acabou a mamata A janela aberta ali, tá um frio de caceta 4 graus Tamo junto, acabou Como eu falei, acabou, acabou A gente não pode viver em férias a vida inteira Vou dar um pulo ali na empresa Agora O filho do Tinha mandado uma mensagem Pra ele ontem Faleceu, quando o meu caminhão Meu caminhão tá na empresa aí Ele falou assim, não, tá fora, tá rodando Mas ele vai chegar amanhã ali Depois do almoço Ele me deu um toque agora aqui Porque essa cara tá meia torta Não, tá de boa Ele me deu um toque agora E eu vou lá levar Voltar minha bagueira lá pra dentro, né Minha traia de pesca Voltar o campeão pra lá também, né Porque o lugar dele é lá dentro Ficou sentado no sofá ali esses 15 dias Aí vou lá ajeitar tudo de novo Deve estar uma muquiça, né Porque duas semanas que eu fiquei fora aí Os caras cagam, né Os caras cagam na mão E esparram lá dentro do caminhão Deve estar uma bosta dentro Tanta sujeira Aí eu vou lá dar um grauzinho Tirar aquela poeirinha Parar o painelzinho Deixar o trem filé Aproveitar que tá um dia bonito Frio pra caramba Mas tá um dia bonito, né Então Dou um grau lá Que pelo menos amanhã 5 horas da manhã Nós estamos indo ali pra SW8 em Londres, né Já pra começar daqui Meu Deus, velho Caraca, eu vi a mensagem Eu falei, porra Achei que ia subir com ferrinho lá pra pita E agora de boa, tranquilão, né Tipo, levar aquele ferrinho lá pra cima Aquela barrinha tranquila Sadia Não, não Já me deu um SW8 Que é dentro do centro de Londres, né Então nós já vamos pra lá Tô aí com o meu boné novo Que eu comprei lá do NYPD, né Departamento de Polícia de New York Meu óculos verde igual o abacate Comprei no aeroporto também Tem aquele duty free Tem a Tem a isenção das taxas, né Então você paga bem mais barato E eu vi dele aqui Do preço que tava na loja aqui E lá tava bem mais barato Mas bem mais barato Então Bem mais barato no preço Da loja Ainda fazendo o câmbio da moeda Ainda saí ganhando mais ainda, né Então aí ficou top Acho que foi a única coisa que eu comprei Comprei o óculos Umas bagueirinhas pra GoPro E... E um computador, né Computador também O negócio eletrônico lá é bem conto Tava bem conto E lembrancinha, né Chegar ali vou dar pro outro ali também Aquelas... Aqueles ímãs de geladeira Aqui todo mundo pede um ímã de geladeira Ô, traz um ímã de geladeira aí pra mim, né Aqueles... Que é pregado na porta da geladeira, né Que é o nome da cidade, né New York Deixa eu ver, hein Isso aqui eu comprei bastante deles lá Pra distribuir pra galera, hein Pros bradis Então vamos lá ver se o caminhão nosso tá lá E vamos filmar lá dentro lá Pra ver com que condições esse caminhão vai dar Quero até ver Aí ó, pegamos Os papel aí, né Da semana Fazer aí o... O giro, né Vamos lá, Frajola Vamos trabalhar, caralho Acabou a festa Tá um vento gelado hoje Olha aí a criança Já dá uma olhada aí pra ver se não tem nada de... De errado, né Colocar os negócios lá Eles não colocam de jeito nenhum Tá só a sujeira Tá tudo de boa Tá tudo de boa A mesa tá aberta Aí, oi Só esperava encontrar mais sujo, né Mas o cara não sujou muito, né Tem só que tirar um pouco da poeira aqui, né Aooo Nego rei, hein Tá aí, a vorveira Abre isso aqui pra deixar passar um pouco de luz A bagueira nossa tá aqui ainda, né? Vamos começar a fazer As garrafinhas d'água A bota Aqui Começar a encher, né? Tá muito vazia essa cabina Os caras já tiraram a tenda geladeira aqui Tô até com medo de ver a geladeira, como é que ela vai tá Tá limpa Caraca, velho, os caras já deixaram o caminhão limpo Só o poeirinho aqui, mas Poeira tá Não dá nada não, né? Também a gente não pode reclamar muito, não Vamos colocar a nossa Que essência aqui, eu acho Paia Cobre Cobre volante, né? Bom, primeiro passo aqui Vamos colocar o frajola Temperatura Tu tá marcando 3 graus ali Ai, carai Pronto, copre o volante no lugar Plaquinha clandestina Tá ali, ó Aí, ó Dá volta ela pro lugar dela Vamos pegar ali o limpador de Pra dar um cheirinho bom no caminhão Vou começar a dar um Um grauzinho aqui, né? Não tá tão sujo, não É, vou ver, hein? 15 dias sem estar aqui em cima Aô, nego velho Senti saudade da criança Bom, vamos lá fazer esse treino aqui Rapidão aqui Acho que fica tarde demais Depois fica escuro E a gente não vê mais nada Tem esse produto que eles vendem aqui, ó Pink, né? Rosinha Ele deixa Praticamente ele revitaliza Tudo, né? Onde que você passa Limpar aqui o banco do frajola E deixa aquele Tipo um cheiro de novo, né? Fica bom pra caramba E fica Tipo dá aquele Lustra, né? 100% isso aqui, ó Passa dele pra todo lado Tira a poeira E deixa cheiroso Isso aqui geralmente eu faço Uma vez na semana Passar isso aqui Tem quem passa Todo dia, né? A cabine fica parecendo Aquelas penteadeiras de puta, né? Cheirosinha Nossa, cara largou até dinheiro aqui Ó, vamos começar a encher de bagueira Já pra essa Essa semana aí, já Vai ser do motorista Que ele tava usando ele, hein? Ah, caralho Aí não Deixa eu cair óleo aqui dentro Deixou mesmo, olha lá Puta merda Olha aí que merda Ih, caceta Cara derrumou a latinha de óleo Todinha ali dentro Alguma coisinha tinha que ter, né? Não sei como é que faz Aí, ó Tava cheia Ela tá todinha caída aqui dentro Aqui, olha lá Vou pegar um jornal ali Pronto Mais ou menos, né? Mais ou menos Pelo menos Digamos que não ia melhorar Vou ter o O pélvete pra ali, né? O bandolzinho Frajola Na sua postação Já pra Na sua posição de trabalho Já com raivisa Pronto pra trabalhar amanhã Falta só a bandeira do Do QREA Clandestino Sideline Rota 262 É nóis migão Ela pregar lá em cima Depois a gente ajeita isso daí Porque já Já tô de saco cheio Já de ficar aqui dentro Limpando Tirar uma poeira Tirei aquele óleo Que o nosso colega deixou cair ali dentro Passei aí o pano em tudo Tirei Tá cheirosinho agora Tá tudo De boa Isso aqui Depois a gente vai Pregar aí Algum canto aí Pra Pras filmagens Ó, já fui lá no escritório Já Já marquei férias Duas férias já, hein? Cadê? Falta a plaquinha Clandestina Não sei se ela tá aqui Vamos ver aqui Não sei se eu deixei ela aqui Ah, ela tá aqui Ah, aqui ó Peraí, aí Capacete pra obra amanhã Esquerda a geladeira Depois eu vou voltar lá pra dentro Lá Ó, suporta a bagueirinha aqui Chapelão de couro Ali no meio Toalhinha de bunda Plaquinha luminosa Pra nós brilhar na madrugada Raivisa, raivisa Raivisa, vou voltar aí Tudo pra cá Porque do lado de cá Aqui eu coloco os negócios limpos, né? Mas se eu e amanhã Eu faço Que ainda tem que preparar a bolsa Ainda pra trazer pra cá Né? Aí, ó Plaquinha que nosso amigo Gilmar deu pra gente De presente Lá de Portugal, hein? Plaquinha que a gente carrega É ali com nós, ó A gente prega ela aqui, ó Vamos ver se eu prego ela descer Não, vamos pregar aqui mesmo Essa aqui ela vai pra cá, ó Essa lâmpada aqui Não fica bom aqui, né? Vamos colocar a lâmpada Vamos colocar a lâmpada de pra cá Pronto Aí, sempre penteada aí de puta Aí, ué É luseira pra todo lado, ó Ficou bom? Não Ficou mais ou menos Mas tá de boa Aí, agora sim Agora me senta em casa Frajola Volante Segunda-feira é nóis no batidão Segunda-manhã, né? Café já tá aqui Deixa eu descer lá pra me lavar Aquela Que tapetinho fica aqui no meio Que os caras já pisou nele tudo, né? Vou dar uma lavada nele Pra ver se ele já fica limpinho Eu ia lavar ele por fora, mas Ali tá tudo sujo também, né? Vou colocar ele aqui no carro aqui Eu já arrasto o carro pra lá E já dou aquela lavada no carro também, né? Lavo o tapete e lavo o carro Já aproveito e faço todos os dois, né? Deixa eu ver se a minha carretinha tá ali ainda O cara fez uma reviravolta no pátio aqui Encheu de carretas pra todo lado aqui agora, né? E a carretinha tava ali, né? O cara encheu esse aqui de caminhão pra todo lado, aí Ah, tá jogada ali no canto ali Depois trazer ela pra cá Coloca ela aqui, ó Você não tem como carregar as motos Tá atrás desses carros aí Esperar Chegar aí amanhã Se um desses dois não tiver aí Eu arrasto ela pra fora Eu coloco ela ali, né? A parte do tio David tá parecendo um ovo Tão cheio que tá, ué? Ele não para de trazer Ele não para de trazer bagueira pra cá? Como é que faz, tio David? Como é que tá funcionando ali? Como é que tá funcionando ali? Vamos deixar a guarda nele Depois a gente volta lá pra cabina Ai ai O carrinho de picolé O carrinho de picolé Aproveita e já dá uma enxaguada na catilanga Aproveita e já tá com a mão na massa Ele já lava tudo Aproveita e já dá uma enxaguada na catilanga Vai ficar legal Tô tentando ensabuar ele ali Mas A água ali tá toda congelada Só aquele banhozinho de gato né A lavação do clandestino É a lavação do clandestino Igual o cu do caboclo né E aí 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 Lá de cá já esfreguei E aí E aí E aí Olha que Olha que tá congelando lá Do frio que tá E aí Olha que dói dê Tá virando pedra de gelo O negócio Olha só que doideiro Olha aí Ó Vou lavando Vai congelando Sabão com a água Vai congelando o carro Aí tem que tremar doido Essa é boa Bom chega Ah lavei Passante de bal Até demais Dá a última enxaguada agora Amanhã quando eu chegar da obra Amanhã quando eu chegar da obra Desligou lá Vai ter desligado Vamos ver Desligou Não Tá ligado ainda Amanhã quando eu chegar da obra Eu lavo o caminhão Não sei se dá pra vocês verem aqui Olha Olha aí Olha lá Em cima do capu No vidro Tô lavando O trem tá congelando Em cima do carro Tá virando pedra aí Vou passar pro lado de lá Porque o vento tá assoprando Assim Aí a água tá vindo Tudo em cima de mim É Vão 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 O que é isso? Tá gelado moleque, tá bem frio Eles tinham falado ontem na televisão que a temperatura ia cair bastante, né? E realmente... O que é isso? 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 O que é isso?